Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Como destino a felicidade Felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chore por ele Pra ele, chore por ele Em vez de você ficar pensando nele E em vez de você ficar chorando por mim Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por ele Pensa em mim, chore por ele Não, 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 chore por ele Chore por ele Pensa em mim, chore por ele Pensa em mim, chore por ele Multicom Recordes Sistema de gravação digital Pensa em mim, chore por ele